Maia, por que nós temos que ficar aqui trancadas? Rani, vá para o nosso quarto. Suninha, de que que tá acontecendo? Não faça perguntas. Rani, fique lá dentro e não saia enquanto eu não disser que você pode sair. Estou com fome. Nós estamos em jejum, Rani. Você não ouviu o sacerdote falar? Tchau. Tchau. Veja o que você fez. Trouxe um Dalit pra dentro da nossa casa. O Baldi tá chamando você. Ele tá furioso, Maia. Você fez o Baldi comer o peixe e engasgar com a espinha. Tchau. Não. O que que está esperando? Anda. Vamos todos a Varanasi. mergulhar nas águas sagradas do Ganges. Tecra. Eu não vou me sentir purificado enquanto não mergulhar no Ganges. Lord Shiva, o teto de nossa casa desabou sobre nossas cabeças. Nós nunca fomos tocados por impureza nenhuma. E agora? Você está aí. Comal, fique com a sua mulher. Não permita que ela venha escutar atrás das portas. Ninguém. Ninguém pode saber dessa vergonha. Ninguém. Ninguém vai saber, Baldi. Ninguém. Maia. Como é que se explica isso, Maia? Arepapá. Eu estou apaixonada por ele. O quê? O Talit congelou o juízo dela. Pois eu descongelo. Eu descongelo já, já. Arepá, Guandmaia. Você escutou o que está dizendo? Um Talit, Maia. Um intocável. É isso que você quer para você? Um intocável? Nem. Quer perder a sua casta? Perder a sua família? Quer se tornar uma poeira como ele? É isso que você quer? Pois eu lhe entendo. Não, não, não. Não, não, não. Não faça isso. Ela não sabe o que diz. Ela não sabe o que diz. Nossa casa ficou impura. Porque eu mandei um criado aqui dar um recado. E eu não sabia que ele era o intocável. Ele entrou e pisou em nosso chão. Arebaba. Quando foi isso? Você não viu. Você estava no templo. E por que estão falando com o Maia? O Baldi quer que a Maia... O Baldi... O Baldi quer que a Maia tira uns dias de folga do call center. Porque a família toda vai a Varanasi. Nós... Nós... Tique. Tique, Rani. Você fala demais. Você pergunta demais, Rani. Pergunta demais. Quando nós ficamos noivos... O Sr. Baldi falou que as suas pulseiras faziam mais barulho do que você. Estava me enganando. Porque isso não é verdade. Por lá, Shiva. Não faça isso, Maria. Eu ensino a ela. Eu ensino a ela. Papá. Papá. Eu ensino a ela. Papá. Diga que você falou sem pensar, filha. Eu falei. Você sabia. Eu falei sem pensar. Você sabia. Diga a verdade. Você sabia que ele era o Nália. Não. Não. Eu não sabia. Ele falou pra mim que era um brámane. Isso não... Não fale de um brámane. Não fale isso nunca. Nunca. Um intocável não pode nascer de um brámane baguam que ele é. Nunca. Isso nunca. Uma manga não pode nascer de um pé de repolho. Não pode nascer de um... Não pode ser um brámane de verdade, Maia. Um brámane de verdade não vive com um intocável dentro de casa, filha. São os tempos da Kaliuga. Ninguém respeita mais os costumes. Os mandamentos sagrados. Puseram o cosmo de cabeça para baixo. Está na hora de Kali... Destruir o mundo.